O vídeo de hoje vai ser desvendando 5 mitos sobre esses cascodinhos aqui O primeiro mito é que eles só vão se alimentar de verduras É um mito muito comum entre os traficantes e animais Eles falam isso pra quem vai comprar e a pessoa acaba comprando e cuidando muito mal Se ele se alimentar só de verduras, só de alface, ele pode ter diarreia se ele só se alimentar de alface E de outras verduras, ele pode ter piramidismo por falta de proteína O que é? Deformações no casco e isso pode ter até doenças respiratórias por causa do piramidismo Então não é muito legal alimentar ele só com verduras, certo? Isso também atrapalha o crescimento do animal Por exemplo, se ele se alimentar só de verduras, ele vai poder ficar pequeno e não crescer direito Tendo problemas na hora de crescer também, no seu desenvolvimento O que não é legal, certo? Porque faz muito mal pro animal Outro mito é que ele cura doenças, como o bronquite Se deixar ele debaixo da cama e dormir, vai curar bronquite Isso é só um mito, uma lenda popular, um mito antigo Que não é verdade, muita gente vai na nocius, pega tartaruga, pega jabuti Na natureza, compra só pra fazer isso, só pra deixar debaixo da cama Isso ajuda até no tráfico de animais, certo? Porque a pessoa vai comprar no tráfico de animais só pra fazer isso E é uma coisa errada, certo? Cagou em mim Outro mito muito comum é que ele mora dentro do casco dele O casco dele é só a casa dele e ele consegue sair Na verdade não, a casca dele, o casco dele São as costelas dele que se desenvolveram dessa forma pra ele conseguir se esconder de predadores E se você ficar batendo no casco dele, ele vai sentir dor Então se você comprou um e não sabia disso Não fica batendo, não machuque o casco do animal Pois ele sente tudo o que você fizer no casco dele, certo? Então esses animais também não conseguem sair dentro do casco Que é outro mito Que as pessoas falam muito Que ele consegue sair na hora que ele quiser e trocar de casco Não, eles não fazem isso Outro mito é que ele vive dentro d'água Como chega d'água E as pessoas acreditam nisso, sim É difícil acreditar, mas muita gente deixa ele em bacia com muita água Achando que é igual a atividade d'água Aí o animal acaba morrendo afogado E a pessoa não sabia e acaba perdendo o animalzinho E dá uma dó do animal, né? Porque o povo acha que ele vai nadar Mas ele não consegue O bicho vai morrer afogado, certo? Outro mito muito comum é que esse animal não cresce Vive pouco tempo E não vai dar muito trabalho Na verdade esse animal pode chegar até os 100 anos E ele fica bem grande Ele pode passar dos 30 centímetros Então se você ouviu alguém falar isso Fique sabendo que seu animal vai ficar enorme Então galera, esse foi mais um vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E me siga no meu Instagram que vai estar aqui na descrição E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal